Regras do cartel, corra pelos seus porque a rotina tá cruel Diamante, sangue, porra, Pabllo voltou Mais louco que antes e se aqui vai ficar mel, vai ficar mel Tipo escova, tipo escova, tipo escova, tipo escova Tipo escova, tipo escova, tipo escova, tipo escova Mas pobre, outra na rua, só nem fazer faísca, firme, então admira Nata criminal Brasília, mas foi seu tempo, aqui nas Havaianas No barraco do Isaura, agora é Chivas e Vulcana O casal tá carregadão, calculando precisão, prejuízo porque é lucro e a firma tá na ação Escalibu, buqueirão, justiça, salve ladrão, armas para o ar, vinho, vida longa pros leal Deus abençoe esses malucos aqui, sabedoria e paz De fuga de álcool pra trás, serra as grades, peça o pai E hoje é mais uma noite daquelas que dura pra sempre Amanhã se permitir, nós tá na luta novamente Prioridade 1, família em primeiro Pode crer que é isso mesmo, os leal, os verdadeiro Depois vem os frevo, as pátio, os dinheiro Esquenta não que vem facim pros guerreiros Então limpa os desordeiros, parasita, os fuleiros Vândalo, os comédios, malandrão de puteiro Só quero pote, parceiro, uma vez prisioneiro O homem faz escola e corrige seus próprios erros Zig Zowie, bugger, scoop, pistola, coach Que faz virar rei qualquer bobo da corte Mente tem de monte, celebração pra noite Degusta, quer ser da casa, é hoje, escova, tá de lost Regres do cartel, corra pelos seus porque a rotina tá cruel Diamante, sangue, porra, Pabllo voltou Mais louco que antes, esse aqui vai ficar mel Vai ficar mel Tipo escova O cartão tá carregadão, calculando imprecisão Prejuízo porque é lucro e a firma tá na ação Escalibur, burqueirão, justiça, salve ladrão Armas para o avinho, vida longa pros leal Oposição não vem de veloz, tem absurdo Esse é nócio, é o que faz estrada das pedra bem mais culta Dinheiro na mão, meu, que nos reforça pra luta E eu tô pronto pra disputa E foda-se quem tem a culpa Passa embora que deu lost essa merda e deixou sequela Pra quem tava de Nissan na favela, chora na cela É lomba que o mundo gira e respeita que enche a conta Hoje ela aponta Dá nada, quebra tá limpo e o movimento tá normal Mais tarde que nós já pisca no Pia e Marina Dá ideia no Catatão, pus cova pro Mau Mau Manda um salve da Geral, tamo no aguarde pro Natal Palco mp3.com.br barra Marcos Boni Os nossos erros não te absorverão de nada, papai Faixa marginal, eternamente viva Mas pobre ou tá na rua, só não fazer faísca Firme tão admira, nata criminal Brasília Mas foi seu tempo, aqui nas Havaianas No barraco do Isaura, agora é Chivas e Bucana E o Brasil tá carregadão, calcula com precisão Prejuízo por que é lucro e a firma da nação Excalibur, burgueirão, justiça salve ladrão Marmas para o avinho, vida longa pros leão Palco mp3.com.br barra Marcos Boni Regres do cartel Corra pelos seus porque a rotina tá cruel Diamante, sangue, porra, Pablo voltou Mais louco que antes, esse aqui vai ficar mel Vai ficar mel, tipo escova 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 Mas pobre ou tá na rua, só não fazer faísca Firme tão admira, nata criminal Brasília Mas foi seu tempo, aqui nas Havaianas No barraco do Isaura, agora é Chivas e Bucana E o cartel tá carregadão, calculando precisão Prejuízo, porque é lucro e a firma da nação Excalibur, burgueirão, justiça salve ladrão Marmas para o avinho, vida longa pros leão Deus abençoe esses malucos aqui sabedores